Fez uma campanha bem brangente, né? Como é que foi, Soroni? Eu penso que toda eleição é um acontecimento em si, que serve e é importante para que a gente possa refletir. As eleições desse ano, ela foi tomada por sentimentos que, lamentavelmente, desprezaram o debate de conteúdo. Ele ficou, de certa forma, secundarizado. O povo catarinense, infelizmente, não estava atento para a questão da saúde, da segurança pública, do desemprego, do processo educativo no nosso estado. Infelizivelmente, houve um resultado que surpreendeu, não só a nós, mas surpreendeu todo o conjunto das forças políticas no nosso estado. É uma eleição que tem que ser refletida do ponto de vista sociológico, né? Quer dizer, o que levaram esses fatores? Porque as pessoas votaram muito, essa é a percepção que tem desconhecido. E vamos torcer para que os resultados, do ponto de vista do interesse do nosso povo, ele realmente aconteça. E o partido já pensa em quem vai apoiar agora no segundo ponto? Não, o partido é horizontal, né? Eu não posso aqui fazer nenhuma afirmação de posição política sem antes permitir que nós possamos fazer um debate tranquilo, fraterno. Para nós será um debate muito difícil, mas com certeza nós vamos ter a nossa posição política.